Boa noite, infelizmente a luz está muito ruim, mas já passou a hora de vir a cá, a cá, eu estava falando espanhol, então desculpa, vir aqui para falar sobre o que está acontecendo no Canadá e vi outra gringa que fala português, a Cian, falou que, postou essa foto que a casa dela está queimando, e com cara de assim, e é muito triste, de verdade, muito, muito triste, mas essa é a nova realidade aqui e no mundo, as mudanças climáticas estão causando crises e nós fazemos parte dessa crise. Então, vou explicar, para quem não sabe, o Canadá teve uma onda de calor no início desse, no final do mês de junho, e foi o calor mais quente que eu já senti na vida, eu já fui para o Morrocos, já fui no Brasil, eu nunca senti um calor assim, tão pesado. E é muito ruim porque agora está muito seco, então está causando incêndios florestais porque as pessoas são muito irresponsáveis e o governo é irresponsável e as empresas são irresponsáveis. Porque, assim, por exemplo, uma coisa que causa incêndio quando a grama está muito seca é frenar o trem, quando frenar o trem que transporta, tipo, coisa de extractivismo, por exemplo, madeira, outra coisa que está conectado ao genocídio dos indígenas aqui nesse país chamado Canadá. Então, muitas pessoas viram que a cidade Leighton bateu o recorde no Canadá de mais calor, acho que foi três dias em seguida que bateu o recorde, que desgraça, puta que pariu, e daí poucos dias depois queimou tudo e a maioria das pessoas que moram nessa cidadezinha chamada Leighton são indígenas, são comunidades indígenas e essas pessoas indígenas são as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas e as pessoas que também estão mais lutando contra as mudanças climáticas e também as pessoas que fizeram menos para causar as mudanças climáticas. E eu vi que a comunidade indígena lá estava compartilhando que os trens estão já funcionando de novo, mas não trazendo coisa para eles, eles não têm internet ainda, tipo, não sei se isso é ligado aos incêndios, mas não tem recurso, não tem cesta básica, não tem, tipo, queimou tudo, sabe? Então é muito preocupante e ainda está acontecendo aqui na ilha de Vancouver, o governo vai vender, tem menos de 3% de resto de old growth, que são as árvores que são muito velhas, mais de mil anos de idade, que são, não são pessoas, mas tem espírito também, entendeu? E as pessoas indígenas têm muita conexão com essas árvores e o meio ambiente depende muito dessas árvores e as mudanças climáticas também, sabe? Tipo, árvores seguram o dióxido carbônico, não sei como que fala, o CO2, CO2, que é o que mais causa as mudanças climáticas, nem na verdade nem tanto, tem outros gases que também causam muito, mas o principal que podemos evitar, eu diria, seria esse. Então, vim aqui porque as pessoas me perguntaram para falar sobre isso, na verdade eu não tinha tempo para investigar mais sobre isso, estou vivendo isso, estou vendo isso, mais de quase 500 pessoas morreram na minha província, que tem só uma população de, eu sou horrível com os números em português, tem 15 milhões de pessoas aqui nessa província, 500 pessoas em 5 dias morreram de calor, é um calor da desgraça, para vocês pegarem visão. Então, realmente eu não sei o que mais dizer, desculpa gente, é muito preocupante e não podemos seguir assim, porque tem essa ideia de que seguir, assim vai dar certo, todo mundo vai conseguir sair da pobreza, mas a pobreza imposta, a pobreza é o que meu país quer, sabe? É o que faz o mundo funcionar como que funciona, e o extrativismo é a base de tudo o capitalismo, extrair tudo, 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 tudo da terra como se não tivesse fim, mas a terra não tem tudo, ela não é infinita desse jeito espiritualmente, ela é infinita. Então, não sei, mas eu sei que a gente, nós temos que nos organizar, lutar, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil com os indígenas, perder esses direitos para os indígenas, também é perder a luta contra as mudanças climáticas, a luta para o meio ambiente, porque a luta para o meio ambiente é a luta para a nossa vida também, para a vida de animais, para a vida da terra, do oceano, do mar, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Aquele dia que estava fazendo 40 graus, fui na praia, Ah, os brasileiros comentaram, ah, o canadense está morrendo, porque o canadense não sabe se virar no calor, tem que ir para a piscina, tem que ir para a praia. Primeiramente, muitas pessoas não têm piscina aqui. Segundamente, eu fui na praia, estava fedendo para caralho, porque todos os bichos estavam morrendo, cozinhando, literalmente cozinhando. Então, desabafei e espero que seja algo que motiva, nós motiva para mudar, para imaginar outro mundo que não requer capitalismo, que não demanda, que nós extractivamos da terra, assim, que nós somos amigos, que nós organizamos, que temos comunidades fortes, que a gente cuida do outro, um do outro. Porque tudo que nós temos é nós. O governo está nem aí. As empresas, muito menos. E o LIT está aqui, mandando nessa porra. Então, é isso. E se quiser falar, ai, Mackenzie, não fala de política no seu canal, você vai perder inscrito e tal, vai se fuder, porque isso é urgente demais. Tenho ansiedade por causa das mudanças climáticas. Eu não sei o que meus filhos vão ver desse mundo tão lindo que temos. Eu não sei se eu vou poder mergulhar no mar 10 anos daqui pra frente, porque vai estar tão tóxico. Eu quero ser surfista. Eu não sei se isso vai acontecer. Tem tanto plástico no mar. A gente está encontrando plástico nos pulmões das pessoas, microplásticos. Tudo é interconectado. Toda a opressão, a violência, a desigualdade, a injustiça, é tudo conectado. E nós somos conectados também. Então, pra rua, muito importante, mudando nossas atitudes e imaginando o que podemos ser. Porque também somos ensinados a imaginar um mundo não muito além do que é, mas podemos imaginar outro mundo completamente. Podemos alcançar isso também. nós somos tão afetados pelo que aprendemos, pelo que o governo nos fala, a escola. Tudo foi criado com a meta de alguma coisa. Então, questiona isso, critique essas coisas. mas eu sei que o mais importante é nós. Porque o individualismo, ah, eu vou vencer nessa porra, eu vou conseguir meu dinheiro. Não, tudo bem, tudo bem seu, mas o resto dos seus amigos, o resto da comunidade, o resto do mundo tá fudido. Então, eu sou privilegiada pra cacete, eu sei disso, e eu sei que eu também contribuo a violência, a opressão, tudo que tá acontecendo. Porque eu vivo nesse sistema, nesse sistema. Eu reconheço isso. Então, gente, não sei o que mais falar. Dá vontade de chorar. É isso, porque a crise está bem, ó. tá em cima de nós e só vai piorar. E é isso.